A partir de agora você confere o desfile de lançamento da coleção Inverno 2015 Magivan, peças lindas que eu tenho certeza que você vai adorar. Mais de 350 pessoas, entre clientes e amigos, participaram do evento realizado na sede da loja em Águas de Lindóia, região do Circuito das Águas Paulista. Com o tema Glamour e Magia, a coleção vai do rústico ao sofisticado, com muita riqueza nos detalhes, criando um universo de encantamento e mistério. Franjas Fios especiais Estampas exclusivas Jacars Cores E, claro, muito brilho! E, claro, muito brilho! E, claro, muito brilho! E, claro, muito brilho! Fica até difícil de escolher, né, Wanda? Porque é uma peça mais bonita que a outra. É, realmente, a cada ano esse desfile surpreende. Sempre tem muitas novidades, a gente fica contando com o dia do desfile, né? Porque, antigamente, a imagem só trabalhava com tricô. E agora não, ela trabalha com linha verão, né, viscolaicra, trabalha, assim, com alfaiataria também, que são as calças maravilhosas, entende? Então, a gente tem muita variedade. O bom de comprar aqui é isso! Mais de 300 modelos foram desfilados pela passarela com as principais tendências da estação, para aplausos dos presentes, calças com cortes modernos e caimento impecável. Vestidos e saias curtas e longas. Lindas blusas e casacos. Quando você fala que vai vir aqui para o desfile da imagem, as clientes já ficam aguardando? Tudo assanhado. Eu chego em casa, o telefone não para de tocar. O que você trouxe, o que você trouxe. As estampas estão lindas, né? Não, isso aqui é uma coisa de louco. Estão maravilhosas. Estou vendo que você está dando uma olhada aí no catálogo. Coisas lindas, né? Lindas, desfile maravilhoso. Eu venho de São Paulo todo ano. As coisas são perfeitas. A gente tem uma clientela bem bacana. Eu tenho uma boutique fechada em São Paulo, no salão de cabeleireiro. E a mulherada ama a Imagivan. Com esse sucesso de vendas garantido, a Imagivan conquistou clientes fiéis que, mesmo depois de anos, ainda se surpreendem com o trabalho da equipe. 18 anos já que eu sou cliente deles. Eu conheço a empresa já há bem mais tempo que isso. Mas, assim, cliente mesmo a partir de uns 18 anos aí. Com relação à coleção deste ano, posso dizer assim, resumir em uma palavra. Fantástico. Eu achei, assim, incrível. Essa mistura de tecido dele, essa coisa que remeteu realmente à Idade Média, sabe? Esse período, essa coisa de fadas, essa coisa de magia, realmente, assim. Os looks, assim, me chamaram muito a atenção. Essa composição de peças, esse jogo que eles fizeram de fios. Essa criação deles de vários fios diferentes. Brincar com cores deles. E esse ano, com umas cores, assim, azul, muito azul, não tem esse ano, sabe? Lindo esse azul royal, lindo que eles colocaram nas peças, assim. Uns laranjas fortes, cores fortes. As estampas, essas estampas de animais, assim. Achei fantástico. Simplesmente isso, incrível, assim. Eu espero que, realmente, esse ano a gente vá trabalhar muito tempo mesmo junto, assim, com essas cores. Porque eu gostei muito. Maravilhoso. Foi uma das melhores coleções que eu já participei. Somos parceiros há cinco anos, então, mais esse ano, estamos juntos aí. Eu tenho uma loja de São Bernardo do Campo. Sou cliente da Imajiva há mais de 15 anos. E a coleção está muito bonita, como sempre. E eu estou aqui com a Vânia, que é uma das representantes aqui da Imajiva. Já quero dar os parabéns. A coleção está linda. Eu não resisti. Já estou com o look da Imajiva. E eu percebi também, né, Vânia, que existe toda uma pesquisa para realmente apresentar as principais tendências. Sim, sim. Nós começamos com seis meses de antecedência a preparar a coleção. Então, é todo um investimento em viagem, pesquisa. É toda uma estrutura. Tem os estilistas também que prestam serviço para a gente. Então, e junto com a equipe interna. O inverno já é, né, a estação mais elegante do ano. E eu notei que a Imajiva traz roupas para todas as ocasiões e também para mulheres, viu, gente, de todos os estilos. Sim. Deu para notar no decílio, né, que tem para o dia a dia, tem para o frio, tem peças mais leves e tem para uma ocasião, assim, um casamento, uma festa. Então, vamos falar, é para todo momento. Outra coisa que eu acho importantíssimo lembrar, a Imajiva traz muita beleza, bom gosto, mas também existe uma preocupação em oferecer qualidade para o cliente, né? Sim, essa aí é uma preocupação que a gente investe também no treinamento da equipe ali na fábrica, na parte de acabamento de qualidade para chegar no consumidor, né, as peças com caimento perfeito, como na qualidade geral. A empresa, que atende lojistas de todo o Brasil, se mantém sólida no mercado e está em constante crescimento, resultado de toda criatividade, dedicação, trabalho e empenho de seus proprietários e funcionários. 25 anos de sucesso e nos últimos anos, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com o mercado que diz que está em crise, graças ao bom Deus a gente tem crescido. Fé, força, dedicação e muito trabalho. Para a divulgação dos looks, foi feita toda uma produção de moda, com excelentes profissionais da agência Paulo Pereira, que criaram e desenvolveram um lindo catálogo promocional. Nós recebemos, como sempre, meses antes, né, um release falando sobre a campanha, quais são os tópicos de inspiração, né, e a partir daí a gente começa a fazer todo o estudo. Esse ano o tema escolhido, né, foi glamour e magia, então a gente já fotografou em estúdio, então a gente foi pensando como que a gente ia trazer isso mais próximo, né, pro lojista, pro consumidor, essa coisa das fábulas, das magias, das fadas. Então a gente usou um cenário, um cenário clean, mas ao mesmo tempo super moderno, explorando muito o dourado, um papel de parede também, que remetesse todo esse glamour. Desde a escolha da modelo também, a gente foi vendo todos esses detalhes, né, pra que ela se adequasse também e pudesse passar essa imagem, né, do glamour e magia. Tchau, tchau. E você, lojista, quer ser um representante da Imagevan aí na sua cidade? Acesse o site imagevan.com. No site você confere todos os looks apresentados no desfile e visite também a linda loja aqui na Avenida Monticião 3093, em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Lembrando que eles vendem no atacado e no varejo. Coleção Imagevan 2015. Mulheres muito mais glamourosas nesse inverno.